E assim, a primeira coisa que eu quero te perguntar, e eu faço em todos, eu pergunto pra todos quando é a primeira vez no podcast, eu queria que você compartilhasse um pouco com a galera da sua conversão. Como é que foi o seu encontro com Jesus? Eu sei que você não nasceu num lar cristão, né? E como é que foi a sua conversão, assim? Então, poxa, essa história é uma história muito dramática, né? Na verdade, minha mãe, ela veio à fé por intermédio de uma enfermidade que eu tive com um ano de vida. Entendi. Então, eu tive pneumonia e cheguei ao ponto de ser desenganado, Douglas, pela medicina. Olha só. Então, minha mãe veio à fé quando os médicos falaram pra ela e pro meu pai. Meu pai não conhecia o Senhor, na verdade, ele confessou o Senhor só no leito de morte. E meu pai me contava que ele saiu pra comprar o caixão, porque o doutor disse, pai, mãe, nós fizemos o que poderíamos pelo Leandro e, muito provavelmente, ele não passa também à noite. E aí, meu pai, ele saiu pra comprar o caixão. Ele chega, ele chega, ele me dizia, Douglas, com lágrimas nos olhos. Meu pai serviu no exército, ele era muito durão. É. Mas quando ele tocava, ele me chamava de negão, ele dizia, negão, pai, comprou teu caixão. Ele chegou a comprar? Comprou, Douglas. Meu Deus. E aí, ele precisou voltar atrás. E minha mãe foi pra um canto do hospital. E minha avó, então, uma mulher que amava o Senhor, a dona Joracita, viva até hoje, do círculo de oração da Assembleia de Deus em Itajaí, Santa Catarina. E minha mãe tinha a referência do evangelho por causa da mamãe dela, minha avó, então. E ela conta que se prostrou e orou ao Senhor e disse, se você de fato existe, salva o Leandro e eu vou te servir. Ela disse que passou quase cinco horas orando, Douglas. Eu disse, eu brinco, minha mãe é uma santa mulher de Deus. Hoje ela tem uma vida de oração muito incrível. E eu digo, a mãe também já começou sua vida de oração. E a primeira oração, cinco horas. E ela disse que já passado da madrugada, a enfermeira colocou a mão nos ombros dela. Isso é até difícil pra mim falar, porque ela narrando a história emocionante. Ela disse, mãe, foram as palavras que ela me disse, filho. Mãe, ega suas mãos pro céu, aconteceu um milagre. Um dia depois eu estava em casa, Douglas. Um dia depois? Um dia depois. Então, o que acontece? Minha mãe conta que eu não tinha mais onde tomar injeções, tomava na cabeça, tinha um ano de vida. Eu não podia ver nenhuma pessoa de branco por muito tempo que eu fiquei traumatizado por causa das injeções. Naturalmente, eu não me lembro disso. Então, eu cresci num lar em quatro irmãos, minha mãe temendo o Senhor, meu pai não. Mesmo com aquela intervenção sobrenatural do Senhor. Então, você cresceu sim num lar com esse contexto. Assim, brincadeirinha bem chata pra uma história tão triste como essa, irrelevante. Mas eu digo que eu nasci em berço evangélico, mas crente lá em casa era só o berço. Entendi. Que, na verdade, sou minha mãe que batalhava pra levar os filhos e ela conduziu os filhos no Senhor. Então, quando a gente pegou uma idade, somos duas mulheres lá em casa e dois homens. Quando eu e meu irmão mais velho pegamos uma idade, meu pai começou a nos levar pros estádios de futebol, tal, tal, tal. E minha mãe convidava pra ir nas reuniões com ela e a gente... Domingo você quer ir na igreja ou quer ir ver o tripolor da Vila Capanema? O Paraná Clube. Que saudoso que Deus o tenha! Então, isso acabou por nos afastar daquele ensinamento. Ainda que superficial, que minha mãe... Imagina, sozinha com quatro crianças, Douglas, participar de uma reunião. E a gente era quatro de verdade. Você era criança na integralidade da palavra. Então, mas com 14 anos meu pai veio a falecer, Douglas, e eu e meu irmão entramos no mundo da drogadição. E aí foi assim, muito sofrimento. Minha mãe sofreu demais comigo e com meu irmão, mas muito mesmo, Douglas. Até que nunca desistiu de oração. Até que no ano de 2001 eu tive um encontro definitivo e radical com o Senhor. Já fazia muitos anos que eu não visitava uma igreja evangélica. Você tinha quantos anos? Eu tinha... Ia fazer 20. 19 pra 20. Vou fazer 39 e vai completar 20 anos isso. No ano de 2001 eu tive um encontro radical com o Senhor. Eu... É curioso e talvez pra alguns ouvintes não seja muito fácil entender, mas eu sempre soube que pertencia ao Senhor. Eu tinha experiências muito curiosas, Douglas. Nós quando estávamos fazendo uso de entorpecente, isso por causa das orações da minha mãe, né? Então, assim, eu assim, o efeito da droga passava e eu era convencido pelo espírito, Douglas, que aquele não era o meu lugar. E eu passava a falar do amor de Deus naquele ambiente. Por muitas vezes gerava um conflito com os meus colegas. Cara, para com essa baboseira de Deus. Imagina, os caras tudo maluco, Douglas. E alguns deles hoje são salvos e caminham comigo. Uau. E eles me chamavam de pastor. Baixou o pastor nele. Era uma profecia, né? Então, 2001. 24 de março de 2001, Douglas. Eu nunca vou esquecer essa noite. Eu costumo dizer que se você não lembra o dia que você nasceu de novo, há uma grande possibilidade disso não ter acontecido. Porque um novo nascimento é um evento dramático. Eu brinco que eu fui convidado pra ir numa reunião de jovens, que era uma temática, o culto do rock. Mas era muito ruim. Mas foi muito ruim. Foi, eu acho, o pior culto da minha vida em 20 anos. Você imagina, cara. Eu, moleque, cara, 2000, 2001. Eu brinco com o Rodolfo, nosso amigaço hoje, né, cara? Eu falo com o Rod. Mano, eu ouvia Raimundos, cara, levantar 80 mil negros no Pacaembu. Sepultura, em City City, Black Sabbath. Vou num cu de rock. Os caras não sabem tocar direito, mano. Eu falei, cara, eu brinco, eu vou ter que me converter pra ajudar eles agora. Mas, assim, eu fui atraído pelo Senhor, Douglas. E eu lembro que eu tinha alguns entorpecentes no bolso naquele dia. E eu tinha uma programação de, então, sair da reunião. Nunca tinha... Fazer muitos anos que eu não ia na igreja evangélica. Mas, cara, eu fui profundamente tocado pelo Senhor. Eu lembro, foi tão singular, Douglas, que eu lembro como eu tava vestido. Eu lembro tudo que aconteceu. Eu tava, cara, é engraçado, né, os ouvintes aqui em São Paulo. Eu estava com a camisa do Corinthians. Quem é corinthiano das antigas vai lembrar. Número 5 do Vampeta. Imagina que é uma mistura de vampiro com capeta, né? Um pouco demonhado que eu tava. E o patrocínio do Corinthians era da Batavo, nessa época. Azulzão na camisa original, eu lembro. Com uma toca preta, eu vivia de toca. Com a calçadinha de uma marca de Curitiba chamada Sixth Street. Com aquela corrente na carteira, assim. E com Adidas Ramp. Isso aí é só pra galera. Entender. Que tempo bom que devia estar aí de jogo. E assim, cara, eu fui muito tocado pelo Senhor. E quando eu saí da reunião, Douglas, eu tirei o que eu tinha no bolso. Eu me lembro até hoje, cara. Eu fui jogando na rua. E eu dizia pro Senhor, eu sei que não tem mais volta. E eu parei na roda dos meus amigos e eu falei, cara, Jesus me encontrou. E os caras, e aí você tá falando? Não, não. Hoje vocês vão me ouvir. E cara, hoje alguns desses caras são pastores comigo na nossa igreja local. 20 anos depois, Douglas. Então assim, foi dramático. Cara, eu fui liberto da drogadição do dia pra noite. Eu nunca tive uma tentação. Eu nunca lutei. Eu nunca precisei de um internamento. Não desprezo isso. Trabalhamos até hoje com isso. Mas cara, eu acordei no outro dia e eu não queria mais nada que não seja o Senhor. Minha irmã me deu uma Bíblia. Todo mundo feliz. E ela falou, mano, esse livro pode te conduzir a se tornar um homem apto diante de Deus e a salvação. E ela disse, você precisa lê-lo todos os dias. Eu disse, mas eu não vou entender. Ela disse, mas o Espírito Santo vai te ensinar. Como é que é isso? Quem que é o Espírito Santo? Ela disse, quando você abrir as Escrituras e você não entender, você diga, Espírito Santo, você me ensina todas as coisas agora? Eu falei, ok, peguei a Bíblia, abri em Gênesis 1, entrei no quarto, Douglas, Gênesis 1. De fato isso ocorreu. No princípio, criou Deus, os céus e a terra. Fechei a Bíblia e disse, Senhor, eu não entendi. Espírito, você pode me ensinar? Eu sempre brinco. Deu certo. Meu Deus. Obrigado.